Olá, meus amigos, hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate, que é aquela massa pronta. Três ovos, aqui ó. Massa pronta, sim. Aqui um pouquinho de magalhinho que eu botei aqui. Já, já. Aí, ó, um ovo. Hoje eu não vou tirar a pele aí, quanto. Ovo, tudo, tudo bonzinho. Um ovo, bem grande é isso, ó. Terceiro ovos. Hoje eu não tirei a pele com o meu amigo, mas eu não me arrependo. Eu já costumei fazendo, tirando a pele. Eu vou dar uma batidinha neles aqui. Já que aqui é a mão. As colheres assim, ó. Duas colheres de margarina. Ou manteiga, a sua preferência. Bate mais um pouquinho. O nosso fone já tá ligado a 180 graus. Adicionei aqui o mais cheiro, que é de 200 ml. Aí eu adiciono um pouco, aos poucos. Fazer um boliche a praia pra gente tomar o café. Eu quis compartilhar com as minhas amigas e com as minhas amigas. Do cantinho da Rita, alemão na cozinha, o nosso canal. Vai levar uma chica e meio de leite. Uma chica e meio de leite. Vai levar, meus amigas. Aí eu vou dar uma batida nesse bolo e volto já a chá. Mas mexe aí, que é de leite, ó. Aos pouquinhos, meus amigas. Cheirando esse chocolate. Minha forma já tá untada e o bolo ligado. É um bolo bem simples também. Mas vai ficar uma delícia. Tá mais o restinho do leite. Pra ficar a massa bem linda. Nossa, a massa já tá pronta. Monshi que de leite, massa tá bem linda. Mas eu quero assim mesmo. Porque o bolo fica assim bem queremoso. Eu não peguei a forma, não. Eu não quero dizer, não achou que o bolo ligueu na forma. Vamos ver aqui se tá certinho. Quando estiver assado, eu volto. Olha a lindeza do nosso bolo. Ficou lindo, né? Eu fiz uma calda de chocolate. Bem ralinha assim, ó. Não tão ralo, ó. Eu não sei se o prato vai dar, meus amigas, pra botar aí. Pra não derramar. Vou pegar aqui uma vasilha. Peguei essa daqui, ó. Que é bem fundinha. Eu vou pegar uma caldinha. Não é bolo vestiado. É só uma calda. Ó. Tá bem fina. Vou botar aqui mesmo o seu prato. Então, vai ficar mais delicioso na sepulha. Vou botar aqui dentro. Vou botar aqui dentro. Deixa eu gostar, meus amigas. Deixa eu gostar, meus amigas. Vou botar aqui. Olha. Barulho. Cortar aqui um pedaço. Eu, pra tomar café, eu gosto de mexer sim. Mas eu queria dar uma coisa. Nossa, meus amigas. Muita calda. Acho que eu exagerei. Olha o tanto de calda. Está bonito. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Vai começar bem fofinho. Como é que eles estão, um pedacinho. Olha. Valar a pena fazer, meus amigas. E acabar fica aqui, né? Meu esposo que vai invertar. Né? Até o próximo vídeo, meus amigas. Tudo bom pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o joinha. Né? E muito obrigada pela presença de cada um aqui no canal da Rita Lima na cozinha. O nosso canal. E 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 o nosso canal. O que é isso?